E aí rapaziada do canal, beleza? De tanto aí os inscritos pedi aí ó, tô fazendo aqui agora, montando agora aqui pra vocês pessoal o anúncio do comando que vocês tanto pedi aí ó, da Phaser 150, Phaser 150 e Factor 650, tô subindo agora aqui ó, o anúncio, o Rick tá preparando lá um comandozinho top, eu vou mostrar pra vocês gente, aqui é a sala aqui onde a gente toma conta aqui do Mercado Livre, esse aqui é o Vitinho aí funcionário da Autogiro, aquele lá é o Jefferson, e vamos lá ver o que que o Henrique tá aprontando hein, subindo anúncio novo aí, novidade na Autogiro, o link vai tá aqui na descrição pessoal, comando da Factor 150 e da Phaser 150, beleza Jé? Tô mandando aqui ó, mostrar um pouco aqui a oficina, olha lá a popona do Pedro lá ó, vou dar um zoom nela ali ó, trabalhando ali na popona do Pedro, olha ele aqui ó, olha a arte do menino aí, comandinho ó, primeiro comando saindo ao vivo aí galera, comandinho mais aqui ó, são duas novidades né Rick? Duas! Duas novidades né Rick? Duas! Duas novidades comandinho super alta, mas super alta, lembra pra 150 galera, comandinho com 6.8 pra 150 aí, corre! Pessoal, link do comando 6.8 aqui na descrição, lembrando que o 6.8 é um comando bruto bruto, tem que tomar cuidado pra instalar, tem que tomar cuidado, não vai encostar uma válvula lá na outra... Tem bastante ainda, começamos agora, tem bastante ainda... Tem muito pra tirar ainda aí Rick? Tem muito pra tirar ainda... Tem muito pra tirar ainda... Tem muito pra tirar ainda... Comandinho de 5.8... 6.8... 6.8... 6.0, 5.8 pessoal... Comandinho aí da Phaser 150... 6.8, 7.10, 1.5 pessoal, 3.2, 2.8 regulation, tre måada comandinho agora... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um décimo. Um décimo, é? Praticamente um décimo aí pra chegar no seis, ó. Pode ver, ó. Ó. 5.9. Certo? Então a gente vai tirar a mão um pouco. Deixa eu só ver, peraí, deixa eu só ver, assim, esse daqui é o... É, isso mesmo, esse daqui é a dimissão. A dimissão vai ter seis e o escape vai ter 5.8, o motorzinho injetado aí, ó. Zero bala. Zero bala. Quase, ó. Vamos aí esperar um pouquinho que eu vou lá. Agora eu acho que sim que tá finalizado. O pinão vai tirar a cópia desse aí, Henrique? Vai. Vai, faz aí, nós envolve e dá na mão do pinão. O pinão vai tirar as cópias, tá ligado? O pinão é sim. Ó a base, ó. Com uma base, ó. Ó. Às vezes dá uma osciladinha aqui ou outra, mas é muito raro, porque ainda não deu acabamento. A gente não passou a lixo aqui ainda, ó. Tá sem acabamento, viu, galera, o comando aí, ó. Ainda não deu acabamento, ó. Oscilou um pouquinho, ó. Só que aqui a gente vai vendo, ó. Oscilou aqui, que a gente volta na máquina e a gente vai tirar, ó. Tá vendo que aqui oscilou um pouquinho, ó. Ó, aqui oscilou um pouquinho, ó. Mas não tá acabado indo o comando, ó. Aqui oscilou um pouquinho, tem que eu faço. Eu vou tirar mais onde oscilou, tá vendo, ó. Mas vamos medir o levante aí, galera. Ó. Seis. Passou um pouquinho, ó. Mas só que eu recupero agora, mas não é de dar acabamento, tá vendo? Então, tá semi-pronto com o comando, tá? Às vezes eu vou dar o acabamento aqui, vou mudar, fazer outro lado e eu volto com o comando pronto. Se não, eu tenho um vídeo aqui de 20 minutos. Beleza? Trabalhado. Valeu. Vou mostrar um pouquinho aqui, ó. Ô, João. Dá um joinha pra nós aqui, ó. Com quem que ele parece? Fala aí, galera. Põe nos comentários aqui, ó. Com quem que esse cara aqui parece? O queijo parece muito, viu, o queijo. Pessoal, vou falar pra vocês aqui, ó. Vocês vão ver o vídeo dessa moto aqui no canal, pessoal. Cara, eu andei com essa moto aqui, velho. Testei ela. Eu vou falar pra vocês, eu tô assustado, viu? Tô assustado. Cara, essa moto aqui tá muito forte. Mas muito forte, pessoal. Eu não sei quem é o dono dela, cara. O dono dela vai vir aí pra conversar com ele pra ter cuidado. Pra ele não se matar, viu, velho. Porque, olha, vou falar um negócio pra você. Sem doidar com a motinha dessa aqui, hein. Pai, você acelera assim, a moto já vinha no peito, já. Sozinha. Tá muito forte essa moto, gente. Muito forte. Eu acho que é um 205 cilindrada. Um TBI de 300. Um escapamento esportivo. Eu não sei que os caras aprontou aí, não. Mas, velho, eu andei com essa moto aqui, eu vou falar pra você. Ela tá bem acima aí do padrão. Beleza? Copona do Pedro lá. Isso aqui é um projetinho também que a gente tá montando aqui pro cliente. Beleza, pessoal? Valeu. Link aí na descrição. Fui. Rapaziada, comando finalizado aqui, ó. Comandinho da Factor Phaser 150. Certo? Demorei aí pra gravar esse vídeo. Pra finalizar o vídeo, na verdade, né. Mas tá aqui pronto. O link tá aqui embaixo. Quem quiser comprar, já está à venda, já tá ativo. E a gente fez também um comando. Desenvolveu um comando 6.8, 6.7 pra 150. Link vai tá aqui embaixo também. Só você entrar lá, efetuar a compra. Só que esse comando da 150, galera, é um comando bruto, tá? Não é feito em encho bruto. É um comando bruto que eu falo que é bastante levante. Então, não é apenas colocar na moto lá e regular a válvula e pau. Que vai atropelar tudo, certo? Então, preparador que vai montar aí. Quem tiver um entendimento, analisar certinho aí o tanto de cava que vai ter que usar. Já pode fazer aí no mínimo, no mínimo, os 4mm de cava de fundura. Certo? Ó, esse daqui já não precisa. Esse daqui é pra motor original, pra 4mm. Pode montar tranquilo. Vou dar a Factor aqui. Feira do boi, ó. E a Futec aqui. Usando o boné da Futec aqui pra ver se a Futec patrocina nós no FT. Pelo menos o FT 450 pra nós montarmos na CB Zona Turbo ali, né? Nós arrancamos o Turbo por causa disso aqui, ó. Porque a Futec não quis dar uma Futec pra nós de presente de Natal ainda. A gente comprou uma Nano Pro lá. E veio o bonézinho aí, ó. Então a gente tá usando aqui o boné da Futec pra ver se alguém vê aí. Se comove aí e manda uma Futec. Pelo menos um FT 450 aí. Ainda tá escolhendo a Futec ainda. Um FT 450 aí pro pai aqui montar o Turbo de volta na CB aí. Fazer essa bagulha e dar 300 por hora na pista. Então é isso aí, galera. Comandinho. Quem quiser efetuar a compra aí. Mandar um salve pro Riva lá. Que o Riva comentou sobre a quebra do motor lá, né? Os caras juntou até fizeram um... Não sei se esse cara tava comentando num grupo lá. Os caras juntou preparadores lá e comentou lá, assistiu o vídeo lá. Da hora aí, legal mesmo. É o que acontece, galera. Legou. É tipo assim, eu mostrei só o pistão quebrado lá, aquele kit. Mas se for mostrar tudo que volta aqui. Se você tiver a noção do que volta de pistão colado. Tipo assim, não é colado, é colado por falta. O cara chega aqui, não tem nenhum aqui agora que voltou, né? Não. Perdido. É que quando chega geralmente 190, algum que dá pra dar um passe, o que a gente faz? A gente dá um passe, põe o pistão 0,50, entendeu? E a gente manda embora. Agora, quando é 4 milímetros, eu não tenho o que fazer. Quando é 4 milímetros, a gente já abre já e já faz o encamizamento, né? Aqui tem os kits prontos, galera. Tudo pronto, ó. Os kitszinhos tudo prontos, ó. Tudo jateado, já feito. Kit de... Tem 3 milímetros, 150, 4 milímetros, 4 milímetros de fan. Esses daqui, ó. Cilindros de vareta. Cilindros de vareta, tá difícil de achar cilindros de vareta, galera. Então, o que a gente tá fazendo? A gente tá comprando a camisa, ó. Os cilindros da KMP. Pode ver que tá na caixa aqui, ó. Os cilindros da KMP original. A gente abre aqui, ó. Pra 4 milímetros, certo? Então, vai um cilindrinho assim, ó. A gente tá mandando um cilindro novo. Ó, uma fortuna os cilindros daqui, ó. E é perigoso que a gente reclamar ainda, ó. Olha aqui o cilindro, ó. Pode ver o preço dos cilindros desses daqui, ó. É mais de 100 conto de custo. Um cilindro é mais de 100 real de custo só o cilindro. Ele vem original, tá, galera? Vem original. A gente abre pra 4 milímetros, coloca o pistão 4 milímetros e vende o kit. O que acontece? Cidadão monta na moto, não regula o cabulador nem nada, cola a pistão e devolve o kit. Aí, o que a gente vai ter que fazer? Jogar fora. Jogar fora assim. Não vai dar mais espaço aqui. Vai ter que encamizar pra um CRF ou outra coisa. Aqui esses kits é tudo assim, ó. Kit da bis. Da bis ainda não volta muito. Da bis que volta mais é o quê? É 3 milímetros, 4 milímetros e 190. Volta tudo colado, galera. O cliente compra o kit, cola e devolve. E outra, abre uma reclamação, queima outro giro, fala que o kit não presta. Porque aí colou a opção dele. E chega aqui o lado de admissão. Né? O lado do pistão. Vê se tem um pistãozinho aqui, ó. Mas aqui acho que não tá colado não. Mas geralmente é aqui o lado de admissão. Aí colado. Todo mundo sabe aí, qualquer preparador sabe que... Geralmente quando cola admissão é falta de combustível. Quando cola... É muito raro colar só o lado da escape. Geralmente quando falta de óleo, cola os dois lados. Já aconteceu de chegar aqui, ó. Às vezes o cara meteu cola em tudo lá, não subiu o óleo. E... Colou os dois lados. Ou o cara tava com o óleo muito baixo. Não sei que... Que raio que aconteceu lá. Colou os dois lados. Isso não é defeito de kit. Daí é falta de combustível e falta de óleo. Porque a gente tem os medidores aqui tudo, ó. A gente tem aqui o paquímetro digital, ó. Né? Os mais top que tem hoje no mercado. Paquímetro muito autônio simples. E tem as ferramentas aqui de medição de cilindro, ó. Então... Vixi, não sei nem como quebra a caixa aqui. Ó. Tem o súbito. Que a gente mede a folga ali do cilindro. Então a gente manda todo o cilindro nosso, todo o cilindro de autogiro. Sai com quatro de folga. Já vai um pouco mais do que o original. Pra não acontecer do cara colar o pistão por tipo assim, de ficar o kit justo. Ah, tava muito justo, colou porque tava justo. Então, se o cidadão colar o pistão aí e vir com uma dessa. Porque todo mundo vem e fala que é retífica. Ah, tava muito justo, colou. Então, vai enroscar o bigodão daí dele. Porque pra todos os kits, ele é todo, ó. Todos os kits. É quatro, é zero quatro de folga. A gente deixa quatro centésimos, né? Não é dez, mas centésimos. Centésimos. Quatro centésimos de folga, hein? No kit 190, quatro mil do todo, galera. Então, salvem pro Riva. Riva elogiou nós aí. Você vê como que é, Riva. O negócio, o bagulho é complicado. Ô, Riva, eu vou separar todos os pistões que vem colados. Pra você ter uma ideia do que é. Kit. Ainda bem que você falou. Eu não mexo com preparação, eu não vendo por causa disso. O negócio dá um dinheirinho. Vai dar dor de cabeça também. Tem que comprar remédio de dor de cabeça. Porque senão o cara fica duro. Sei lá, o que é pistão colado que volta? Tudo colado de falta de combustível. Nunca a gente teve problema de colado. Poucos que colam, tipo, falta de óleo. Retífica justo, eu peraí que não vai. Porque a gente, igual eu falei, mede tudo aqui certinho, bonitinho. Então é isso aí, comandinho aqui pra compra, certo? Então, valeu e até o próximo vídeo.